olá pessoal vou fazer hoje aqui uma vídeo aula explicando como desativar definitivamente a sua conta no facebook vamos lá é necessário você estar logado no facebook tá aqui minha conta então agora vou excluir permanentemente acompanha por favor irei deixar o link na descrição do vídeo configurações de privacidade segurança desativar sua conta então você vai aqui e coloca aqui o porquê tá optar por não receber emails no futuro ok tá só que esse sistema é o sistema convencional que depois você digita sua senha novamente e vai estar reativando sua conta agora terminantemente definitivamente para você perder foto perder tudo amigos é a maneira que eu vou ensinar então vou colocar aqui normal minha conta é normal e vou dar para vocês um link para vocês acessarem é necessário estar logado então vou deixar esse link na descrição do vídeo tá depois vocês vão ver como que é então presta atenção vou colocar aqui uma aba nova já vou colar aí olha só olha o que o facebook diz aqui ó excluir minha conta se acha que não vai usar o facebook novamente e deseja excluir sua conta cuidaremos disso para você lembre-se que você não poderá reativar sua conta ou recuperar o conteúdo ou as informações adicionadas se ainda desejar que sua conta seja excluída clique em excluir sua conta então eu quero se você tiver a mesma opinião que eu eu quero excluir minha conta não quero mais que essa conta venha a ser reabilitada então vou clicar aqui então aqui você vai digitar sua senha direitinho aqui embaixo você digitar nesses caracterizinhos necessários necessários dá aqui dá para resolver se caso esses caracteres tiver de uma maneira muito difícil você vem aqui ó você vem aqui tente outro texto mas aí deu direitinho dá um ok olha só excluir conta permanentemente sua conta foi desativada pelo site será excluída permanentemente no prazo de 14 dias se você entrar na sua conta você viu né rapidinho então se você entrar no espaço de 14 dias com a sua senha, seu login e senha você tem a opção de ainda habilitar novamente mas passou os 14 dias já perdeu tá perdido não tem mais jeito então essa é a maneira pessoal analisem aí meu vídeo se vocês gostaram clique aqui embaixo em gostei tá e se quiserem ficar por dentro das atualizações do meu canal se inscrevam aí no meu canal me ajudem aí compartilhe o vídeo e vim para amigos agora pessoal vou colocar aqui pra vocês verem aonde que tá é que vai estar no vídeo no da descrição do vídeo onde vai estar o link que eu vou colocar vou só mostrar pra vocês aqui onde é que vai estar porque às vezes a pessoa fica com dúvida vocês aí vão ficar tranquilo aí que vai estar no lugar aqui tá meu canal tá aqui meu canal então vou colocar vocês vão ver aqui ó tipo aqui ó assista aí meus vídeos são pessoas amigas todos esses cantores que estão aí é minha esposa tudo então vai estar aqui ó descrição do vídeo tá vocês vão acompanhar vão ver aqui vai estar aqui se caso tiver fechado você vem aqui exibir descrição mostrar mais vai estar aqui vocês vão estar logado não esqueçam vocês tem que estar logado na conta que vocês querem desativar e então daí você vão dar um clique nesse link que vocês já vão estar indo direto pra página de exclusão definitiva da sua conta no facebook então gente essa vídeo aula não esqueça de avaliar meu vídeo compartilhe compartilhe ele envia pra amigos e se vocês gostarem se inscreva no meu canal que vocês vão estar aí atualizados sobre os novos vídeos do meu canal e me ajuda aí pessoal se inscrevam bom então é isso pessoal agradeço se inscreva aí dá um gostei em baixo tá meu link aí também a página do facebook tá o link do facebook tudo aí me ajuda aí pessoal obrigado e até a próxima vídeo aula e aí e aí